Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui, ontem eu vim aqui no bairro falar que ia começar a obra hoje. Então hoje começou a obra a pracinha. Essa pracinha foi a coisa mais linda do mundo. Graças a Deus eu fiz a adidicação, o primeiro mandato meu da Câmara Municipal. Agora está saindo uma praça aqui com o banco, iluminação e a reforma do asfalto aqui também que vai fazer hoje. Graças a Deus. Então eu agradeço o senhor prefeito, agradeço o nosso secretário Robredo, a Câmara Municipal, a todos os envolvidos, porque meus amigos do bairro Fortaleza merecem. Eu estou com a senhora aqui hoje, o que você acha dessa praça? Ai, nossa, vai ser muito bom para todos nós. Tem mais de 15 anos que eu moro aqui nesse bairro. E é que a gente estava ansioso por uma praça, com os banquinhos, com a iluminação pública, com os aparelhos de ginástica, até para os idosos que estão fazendo uma ginástica aqui. Nossa, nós estamos muito felizes, nós da comunidade aqui. Eu agradeço, vamos fazer também a reforma do asfalto. A reforma do asfalto, precisamos sim, que o asfalto está precisando arrumar as ruas aí direitinho. Graças a Deus, perfeito. O Vandes está trabalhando, uma firma situação boa. Nossa, secretário Robredo e a Câmara Municipal que apoia a gente. Verdade. É um prazer com o senhor. Estamos agradecidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.